Eu sei também que tu tem umas paradas de social, né, cara? Tu ajuda uns projetos sociais aí. Sim, eu sempre ajudei, cara. Eu sou atrelado com os chefes especiais, que são crianças com síndrome de Down, que eu já estou com ele, eu sou conselheiro dele, já estou há mais de 10 anos, que a gente dá aula para as pessoas, porque tem níveis de síndrome de Down, né? Então, e quando essa pessoa perde os pais, ela fica sozinha. Então, nos chefes especiais, a gente passa um pouco do que... para a pessoa se virar, aprender a arrumar uma cama, fazer uma comida. Então, eu já estou atrelado com eles há bastante tempo. Tenho esse negócio meu da rua. Na pandemia, a gente fez a marmita do bem, distribuímos mais de 100 mil marmitas. Caralho! Estão perdendo as comidas lá no centro de São Paulo. Mais de 100 mil? Mais de 100 mil. Caralho! Caralho, mano! Marmita pra caralho, mano! Isso é muita gente almoçando, mano. Muita gente. Muita gente mesmo. Não, mas todo dia a gente levava 300, 200, 400. Ficou muito tempo. Então, eu acho importante a gente poder... Se todo mundo tivesse uma consciência de poder, você é um pouquinho abastado a mais de poder ajudar o próximo, sem ser tão egoísta, porque faz parte do ser humano o egocentrismo, o egoísmo. Mas se você conseguir olhar um pouco para o lado, a gente sana um pouco o ódio da politicagem, por exemplo. Porque se tá fazendo a minha parte, como eu te falei, eu gero emprego, faço as coisas. Além disso, eu procuro... Eu não vou resolver o problema do mundo. Mas se cada um pudesse resolver no seu bairro, na sua quebrada, porra, mano, tem condições de fazer uma vaquinha aqui, um bagulho, ajudar o fulano que tá ali, tá fodido, a família que tá ali. A gente teria menos miséria na rua, né, mano? E mais oportunidade. E isso é um ato de protesto também. Total, total. Isso é atrelado completamente com a música, com a contestação. E é o que eu questiono também, né, o Oitão. Temos aqui o Paulo, empresário do Oitão. Salve, Paulo. Salve, Paulo. Paulo Miliano aí no rock também. E se as bandas tivessem essa mesma consciência de não só falar nas letras e protestar e xingar e fazer... Nossa, vou catarro, hein? Fizesse algo em prol do bem da sociedade, dos menos favorecidos, a gente teria algo mais... Eu acredito que, inclusive, não vai vir da política a solução, mano. Não vem. Eu não acho que vai vir o governo e vai passar um programa foda que vai... Não, eu acho que eles vão impedir o progresso, desacelerar o terceiro poder. Terceiro setor. O terceiro setor, o máximo que eles conseguirem, porque eles sugam o terceiro setor, eles vivem do terceiro setor. Total. Mas, mesmo assim, o terceiro setor vai vencer, a gente vai se organizar, a internet vai ajudar e a gente vai começar a ter mais poder que o Estado, eu acho, eventualmente. Ah, mano, isso seria o ideal, né, velho? É porque tem muita pobreza, né? Tem muita desigualdade e pobreza que as pessoas precisam, né? E o Estado está aí para suprir essas necessidades, mas eles não suprem de uma forma correta, porque o tanto de imposto que toda a população paga poderia ter. Você vê que em países de primeiro mundo, que tem o socialismo, funciona na Finlândia, países menores, tem 6 milhões de habitantes, mas ali a filosofia do punk, de todo esse contexto funciona, porque o Brasil é o quintal de casa que já vem essa sujeira de um monte de coisa, de corrupção, né? Então, países mais evoluídos, pode-se dizer, porque o ser humano é a mesma merda em todas as questões, porque a base de tudo é educação, se tem educação, cessando essas coisas. Então, você vê, lá paga imposto pra caralho, mas tem. O cara não vai ter que ter um plano de saúde. O cara ganhou dinheiro, não vai ter que ter um segurança, um carro blindado. O cara tem, porra, saneamento básico. Total. Não, e fora que se ele tem essas coisas básicas, existem outras coisas fodas que o governo também, tipo, consegue acordos com outros países, consegue passaportes fodas, consegue oportunidades, consegue abrir empresas aqui. Mas o Brasil não faz nada disso, infelizmente. O Brasil não faz nada disso.